Música Eu tive a oportunidade, meus companheiros me deram e graças a Deus consegui concluir. A hospitalidade, a recepção, um jogo muito bem disputado, uma partida muito boa. O trabalho está sendo realizado, o mais importante, no dia a dia. E o bom resultado do domingo, ele fala o que foi o treinamento durante a semana. Música